Governo se verifica dados com a dívida dos hospitais estrangeiros antes de rala o pagamento. Deputada bancada Fretalim Verónica Fernandes Nebe substitui deputada Cristina Rebelo de Rússia de Ceração Política na Fata e Nezize para o Governo atocelar as dívidas dos hospitais estrangeiros ou de garante condição de saúde para o povo em rala o tratamento e a relior. A dívida dos hospitais estrangeiros é entre 2 e 4 milhões de dólares americanos. O hospital está livre. O problema deve ser agora. Toda a informação deve ser acesso e provoca-se. A dívida é uma haruga fatura para envoiar mais a sua dívida. A senhora ministra, a despaisa, a direita e a gaveta, não é o pagamento. A dívida é uma dívida, a sua dívida, a sua dívida, a sua dívida, a sua dívida, e a sua dívida, 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 e, como se chama a proposta da Ceneid, a sua dívida, a sua dívida, Lá, Petro, Mesmo o programa do orçamento do lado de Lá e do callsão do parlamento de A declaração política é a deputada Sede Elísia Faria dos Santos. A declaração política é a declaração política. A declaração política é a deputada Sede Elísia Faria dos Santos. A declaração política é a deputada Sede Elísia Faria dos Santos. A declaração política é a deputada Sede Elísia Faria dos Santos. A declaração política. A declaração política é a deputada Sede Elísia Faria dos Santos.